Babados e Boatos A casa é sua, a casa é sua, do IPVC Pronto, devidamente apresentado, vamos ao Babados e Boatos dessa sexta-feira, né? Isso! Agora sim, sexta-feira. Desculpa, Todd, estava desligado aqui, mas enfim... É, eu notei que alguma coisa... Eu falei, caramba, eu tinha ligado? Eu, como sempre, te dando trabalho. Sim, não tem problema, não. Tá bom, tá bom. Olha, gente, vamos começar aí com 46 anos de Ana Paula Arósio. Hoje ela comemora... Pois é, olha isso, ela que chegou, menininha, na TV. Babadeira, isso. A gente nota aqui, 46 anos, como a pessoa fica cansada, né? Olha a fisionomia, a batida da idade. Gente, pra quem tá nos acompanhando pelo rádio, a mulher tá com 46 anos, completando hoje, né? Mas a cara é de 20. De 6. Dando um banho nas novinhas. É, é isso. E Ana Paula Arósio está sumida das telinhas, né, gente? Desde 2010, ela não grava nada. Na verdade, agora ela mora na Inglaterra. É uma vida super discreta. Ela não tava numa fazenda aqui, no Mato Grosso do Sul? Não. Aqui? É. Não era? Não? Não, acho que é outra, né? É outra mulher. Não, ela mora na Inglaterra, numa vida super discreta. E também, né, mesmo que ela não apareça mais nas telinhas, a gente lembra de muitas novelas que ela fez. Eu, por exemplo... Nossa, eu lembro das campanhas publicitárias... Era em Bratel? É, era em Bratel. Sim, 21, não era no Brasil, 21. Faz o 21. Aham. Eu lembro também. E das novelas que eu lembro dela, eu acho que é Terra Nostra. Bratel nem existe mais. Nem existe mais, por isso eu falei o nome. Não existe, verdade. Das novelas que ela fez, eu lembro de Terra Nostra. Lembro também de Esperança. Ela fez Esperança. Eu lembro que ela começou no SBT, né? Foi uma novela tipo Éramos Seis, alguma coisa assim. Depois que ela foi pra Globo. É, eu não sei também dessa parte, mas pode ser que sim, né? A gente tem vários aí, artistas, atrizes e atores que é do SBT. Ou enfim, ou vice-versa que um vai pro outro. Ela tá na Inglaterra, ela casou com um rico aí pra morar lá ou não? Ai, Tató, isso daí a gente só fala da vida da Anitta. Quando ela casa com um rico. Ana Paula Arosa é tão discreta. A gente não sabe. A gente só sabe que ela mora lá. Não sabe nem aonde, né? Ela lá, né? Na Inglaterra. Tá bom, mas... Ela lá em algum lugar. Tá lá na Inglaterra, tomando formal, né? Dormindo formal. Com geladíssima. Exato. Poxa vida, hein? Muito bonita, né? Esses olhos verdes. Nossa, e a bicha faz sucesso até hoje. Não, a Marta, desculpa. Ela vai concordar, porque até eu concordo, Marta. Pois é. Contra fatos. É, sem argumentos. Sem argumentos. De próximo, próximo aqui, gente, a trouxe o barrigão da Taeme. Olha o tamanho. Parece que foi ontem que eu falei que ela descobriu. Verdade. Ela tá esperando a Ivy agora, ela que já tem a Liz, né? E olha o tamanho dessa barriga. Ela já tá pra ganhar, já. Caramba, oito meses. E ela conta aí no seu Instagram que ela está muito ansiosa e que esse é um dos momentos mais delicados, né? E então, vamos aí aguardar a chegada da Ivy, porque ela, Liz e o marido já estão muito aí à espera. Beleza, show de bola. Vamos pro próximo? Próximo. Caiu minha máscara aqui. Próximo. Caiu não, caíram. Porque são duas. Caíram com a minha máscara, né? Pronto, pronto. As duas já estão de volta. Próximo. Tá vindo aí a nova novela das nove, gente. Um Lugar ao Sol. E olha quem foi flagrado aí. Mas isso é novela nova ou é nova versão da véia? Não, isso é novela nova. Isso é novela nova. É que tem muito disso ultimamente, né? Nossa senhora, porque a Globo só tem feito isso. Vai lá, reedita uma edição, vira uma nova edição de uma novela véia. Até porque também não tinha nem como gravar, né, amiga? Nessa pandemia. É por isso que eles estão aí se desnobrando. Minha barriga tá igual do Cauã, Raymond? Tá igual, né? Eu tenho certeza disso. E aí, vindo essa novela, ele foi flagrado aí já gravando os novos episódios. Episódios não, né? Os novos capítulos. Vamos de acordar aí, Tati. Os novos capítulos da novela. Gente, parece que vai ser muito bom. Eu vi que tem... Um Lugar ao Sol. É, Um Lugar ao Sol. Ele vai ser o protagonista, será? Provavelmente. Tem ele, tem Liv... É, Liv Andrade? Não, Liv Andrade não, desculpa. Eu vou lembrar aqui o nome da outra, que é muito maravilhoso também. Que, olha, deu até vontade de assistir. Show de bola. Mas bora lá. Eu queria ver ele no papel de um vilão. O Cauã... Ele já fez vilão já, né? Ele já fez vilão. Ele fica aí de mocinho. Já fez vilão. Eu gostei da atuação do Cauã Raymond em um filme, aliás... Ah, o Katata Werneck? É, eu só o descobri como ator. Neste filme, realmente, ele se mostra realmente como um ator de verdade. Gente, é muito divertido, né? Ele é todo jacu do interior. Sim. Como que chama esse filme? Não tô, não consigo... Ele é filho de policial. Isso. Segue a carreira do pai só pra fazer a vontade. É muito engraçado. Pra fazer a vontade dos pais. O pai é falecido e aí ele tem que honrar a profissão. Na verdade, não foi só nesse filme, não. Foi no filme sobre a vida do Tim Maia. Ah, tá. Ah, é verdade. Ele faz um músico que é amigo do Tim Maia no começo de carreira e tudo mais. É verdade mesmo. E ele realmente faz um papel muito legal. Ele se mostra ator, realmente. Eu achei muito legal. Porque, gente, se vocês verem, no filme é uma coisa. Na novela é outra. É outra, né? O ator tem que ler o papel e já interpretar, já colocar. No filme já não. Existe uma preparação maior. E daí você vê, realmente, se o cara está atuando, está se mostrando, se entregando ao personagem. Olha, Toto aí. Você deixa de ver o ator ali, a pessoa, e começa a ver o personagem. Pois é. E eu ainda te digo mais. É igual você tá falando. Na novela é uma coisa, né? No filme é outra diferente. Agora eu vou te falar. Na série, ele também assistiu uma série chamada Ilha de Ferro dele, que inclusive tá na Globoplay. É maravilhosa. Ele e a Maria Casadeval são protagonistas. Ele não é vilão, igual a Tati tá falando, porque eu também não me recordo dele vilão. É, gostei de ver. Mas ele, nossa, é muito bom, assim, muito bom mesmo. É uma série viciante. Tem duas temporadas, pra quem não assistiu. E ele, assim, ó, sensacional. Sensacional. Show de bola. É curioso agora pela novela. Também, tô à espera. Tô à espera. Vamos lá, então. Quem que é o próximo aí? Pra finalizar, gente, eu deixei a Luísa por último. Ai, meu Deus, de novo, Luísa. Pois é. Essa menina rende. Não, demais. Você não sabe o que vem agora. Ela tem um novo programa aí. Acredito. Exatamente. Que vai começar no dia 7 do 8. Deixa eu só confirmar. Chamado Prazer, Luísa. A Casa é Sua. A Casa é Sua, é só nosso. Não vem, não. Só nosso. Você não vem, não. É. A casa é dela, não é nossa, não. Ela que fique na mansão dela. Eu vou achar aqui pra vocês, porque... Eu esqueci de anotar aqui, não. Mas isso vai ser no GNT? Vai ser na Globo? Então, eu esqueci de anotar aqui, mas tá aqui, ó. Ah. Peraí. Vamos colar. Vamos colar. A partir do dia 7 de agosto, a cantora comandará o Prazer, Luísa, né? Aham. Vamos ver o canal aqui. Muito prazer, Luísa. Muito prazer, Antônio Luís. É Prazer, Luísa. Não, eu esqueci não, é que aqui não fala. Prazer, Luísa. Aqui não fala mesmo. Deixa eu olhar no dela pra ver se fala. Porque aqui, nas minhas fontes... Eu vou tirar a foto dela e vou mostrar que a gente tá aqui. A gente tá comando. Masculhando. Apurando. Levantando as informações. Isso chama-se programa ao vivo. Ela vai comandar um programa que ninguém sabe se vai ser talk show. Multishow. E o formato? Será que vai ser um talk show? Vai ser no Multishow? É coisa da Globo, então. Não, claro, né? Claro, a Globo aí sempre dando uma chance. Mas enfim. Vai ser no Multishow. Tem um programa chamado... Ela colocou assim, tem um programa pra chamar de meu. Dia 7 de agosto, Prazer, Luísa. Que joia. Não sabe o que vai rolar. Ela vai contar mais da vida dela, né? Só jogou ali. Ah, mas eu acredito que ela vai contar muito da vida dela. Até porque tem vários spoilers desse novo álbum que ela lança no domingo, dia 18, que eu trouxe pra vocês. Tem vários spoilers. E mais um dos spoilers que ela soltou ontem é ela dentro de um carro, beijando o Vitão, que é o namorado dela, e um monte de gente batendo do lado de fora. E tipo assim, eles nem ligando, sabe? Então é mais ou menos isso que deu pra entender. Você falou beijando o Vitão e um monte de gente. Eu falei, nossa, beijando todo mundo. Não, e um monte de gente batendo do lado de fora, eu falei. Ela estava dentro do carro fechado, né? Beijando o Vitão e um monte de gente, tipo, batendo nos vidros. Tipo assim, uma guerra, sabe? Depois desse clipe que ela falou, eu não ia duvidar nada disso. Ah, não. Depois desse momento que ela ficou... Ela é bem doida. É, nesse momento que ela ficou aí em off, tô até com medo. Tá com medo mesmo, bicho. Mas agora ela tem um programa. Acredito que esse programa, igual eu tava falando, ela vai contar da vida. Do pouco da vida, né? Porque eu acho que ela ainda tem muito a viver. Ela tem 22 anos. Ô, mas ela já rendeu, viu? Ela já rendeu demais. Já namorou, já casou, já largou, já arrumou. Fazer uma autobiografia com 22 anos de idade. Não, não é pra qualquer um, não. Não, não é não. Pois é, dá pra escrever um livro aí, ó. Mil páginas. Se vai virar um best-seller, não sei. Mas que dá, dá. Dá. Então tá bom. Quando ela soltar mais algum spoiler do programa, você traz pra gente. Então, segunda-feira já vou trazer tudo pra vocês. Porque ela solta no domingo. Não do programa, né? Do álbum. Tá. Aí eu vou trazer já do álbum na segunda-feira pra vocês. Agora, já do programa, como é em agosto, tem um tempinho aí, né? Segurar um pouquinho a ansiedade. A gente vai acalmar aí um pouquinho os nervos. Show de bola. Parece que tá longe, mas não tá, não. É verdade. É sempre assim, né, amiga? Mesmo que a gente tá aqui em julho e falando de dezembro, parece que tá longe e não tá. Imagina agosto. É rapidinho, é verdade. Mais alguma coisa, Mari? Por hoje é só. Sextou. Ah, a gente não travou na beleza. Então vamos fazer isso agora. Verdade, aí. Um, dois, três e... Já. Travem na beleza. Show de bola. Maravilha. É isso. Fechou. Bom final de semana. Juízo. Se cuidem. Se ficar em casa, melhor. Mas se precisar sair, use máscara. Muita. Duas até. E lave bem as mãos. Beijo, gente. Tchau, tchau. A casa é sua. A casa é sua. Tudo deve ser.